Olha que coisa! Calma, olha que coisa! Calma, olha que coisa! Calma, olha que coisa! Passou? Eu vou botar agora... A gente vai com a outra... Vamos ver a coisa linda pendurada aqui na boca. Esse é chato porque ele não tem aquela pontinha, olha, pra entrar. Eu vou botar agora. Eu vou botar agora. Eu vou botar agora. Com licença. A gente vai com a outra... A gente vai com a outra... Eu vou botar agora... Eu vou botar agora... Eu vou botar agora... Obrigado.